E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma super dica de agente educador de probabilidade. Essa dica está sensacional. Eu sei que vocês vão se amarrar. Vamos lá? Olha aí, nossa super dica de agente educador de probabilidade. Uma dica bem legal para vocês arrebentarem-se. Mas antes, minhas redes sociais estão aqui. Meu Instagram é prof.renatooliveira. Troca o like e siga de volta. Quer falar comigo? Vai no Instagram. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o canal no YouTube é esse aí, mesmo que você está vendo. Se você não está inscrito, clica aqui em inscrever-se e ativa as notificações. É só apertar o sininho. Então vamos lá fazer essa questão. Uma questão de probabilidade vai cair na tua prova. Probabilidade, eu tenho certeza disso. Questão mais do que certa. Aposto muito que tenha uma questão de probabilidade. Vamos lá? O menino vai retirar o acaso, une o cartão de um conjunto de sete cartões. E cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. Então o que o menino quer tirar? Sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é? Ele quer a probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino. Galera, primeira coisa. O que nós temos que saber sobre probabilidade? Anota, deixa para você anotar aí. Probabilidade, pessoal, é isso aqui. Tem que tomar cuidado. A probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Isso que é probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Toda vez que você for fazer probabilidade, você pode usar o que eu quero sobre o total. Mas, Renato, eu aprendi que é casos favoráveis, casos possíveis, sem problema, cara. Não tem problema. Mas aqui no método MPP a gente fala o que eu quero sobre o total, que fica mais simples. Mas como eu vou saber o que eu quero, Renato? A questão sempre vai falar. Ele pediu a probabilidade de ocorrência de uma das preferências. Então ele quer a probabilidade. Qual é a preferência? De ser sábado ou domingo. Essa é a preferência do nosso amiguinho. Ele quer a probabilidade disso. De ser sábado ou domingo. Então o que eu quero? Que saia o cartão de sábado ou domingo. Quantos cartões nós temos com sábado ou domingo lá, galera? O que eu quero? Cartões de sábado ou domingo. Eu tenho um, dois. Eu tenho dois cartões de sábado ou domingo. Então o que eu quero são duas chances. Num total de sete. Show de bola? Porque são sete cartões que nós temos ali. Tudo bem? Então essa é a probabilidade. Dois sétimos. Acabou. Não tem mais nada para fazer. É só marcar o V da vitória na letra D. Dois sétimos. Show de bola? Maravilha aí. Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Dois sétimos. Letra D. Show? Beleza então. Então essa foi. E o que eu faço mais, Renato? Mais nada. Essa questão é bem tranquila. Já vai direto. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Dois sétimos é a minha resposta. Ah, que legal, Renato. Então a probabilidade é só eu fazer o que eu quero sobre o total. Exatamente. E, Renato, eu nunca sei quando o problema é de probabilidade. Tu não sabe ler então, filho. Brincadeiras à parte. Por quê? Probabilidade, a questão sempre fala. Probabilidade. Se você tiver com dificuldade, entenda isso como chance. Ele quer a chance de acontecer o que o cara pediu. De ser sábado ou domingo. Aí fica mais fácil. Tá legal? Vai embora não. Vou falar com vocês sobre o nosso curso. Dar um recado pra você. Hoje é o último dia de inscrição pra esse concurso, né? E aí, o que que acontece, galera? Vamos lá. Temos o nosso curso pra gente educador. Tem o nivelamento. Acá. Tem o nosso nivelamento. Show. Além disso, tem toda a teoria de matemática. Esse conteúdo é extenso. Nós temos toda a teoria de matemática com o método MPP. Imagina só, você pegava, você tá vendo aqui no canal as nossas dicas e tal. Imagina você estudar por um método comprovado por milhares de nossos alunos que antes acertavam uma questão em 10 e depois no método acertam 8 em 10, erram 9, erram é mole? Olha, acertam 8 em 10, 9 em 10, até gabaritam. Existe o antes, o método MPP e o pós método MPP, né? Então, a galera consegue gabaritar e decolar nos seus estudos. Esse é o curso pra você, tá? É o nosso curso de agente educador de matemática mais dois bônus. Então, você tem o nivelamento mais o curso de matemática. Além disso, você tem dois bônus, tá? Quais são esses bônus? O primeiro bônus, galera, são 5 simulados interativos. O que são os simulados interativos? Os simulados interativos, galera, vocês vão ter uma hora pra fazer 10 questões. Acabando ali, vocês vão enviar o gabarito de vocês na própria tela, lá do computador, tablet ou celular, se você estiver estudando. E automaticamente, ele já vai mostrar pra vocês qual o seu percentual de acertos e vai vir o vídeo com a solução, tá? E o outro bônus, galera, são 7 apostilas de matemática, tá? 7 apostilas com 560 questões de matemática comentada. Comentadas, tá? Todas comentadas em PDF. Vai estar lá, você vai baixar e vai imprimir, vai fazer o que você quiser com ela. Tudo bem? Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, eu sempre falo que nos nossos cursos o custo é zero. Porque eu não encaro como custa. E sim, o investimento pra você atingir os casos de sucesso dos nossos alunos, que vocês podem ver por aí. Lá no nosso site, vocês devem acompanhar a gente, já devem ter visto os casos de sucesso. Então, é um investimento, onde você vai aprender um método, um passo a passo, pra transformar a história da sua vida com a matemática. O curso de matemática, 199,90. Os 5 simulados interativos, 119,90. As 7 apostilas, galera, 149,90. Totalizando, 469,70. Ai, meu Deus, Renato. Não dá, calma, amor, calma. Nós estamos, hoje, entenda, hoje é o último dia do terceiro lote. Esse é o último lote também. No último lote, que é o terceiro, o seu investimento é de apenas 179,90 em 10 vezes de 17,99. Isso mesmo. Me diz aí, o que tu faz com 18 reais em um mês? Aqui você transforma a história da sua vida. Galera, e sem contar que esse desconto que nós estamos oferecendo aqui, ele, na real, é um desconto de 289,80. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, 289,80 de desconto é um baita de um descontão. E 10 vezes de 17,99, sem juros no seu cartão de crédito. Então, galera, aproveita que hoje é o último dia do terceiro lote. Esse valor, o seu investimento vai mudar. Então, não perca tempo, acesse aqui na descrição, tem o link, clica e aproveite o último dia do terceiro lote. Aqui em cima também tem o card, que é o izinho. Então, não perca tempo. Eu tenho certeza que depois da sua vida, depois desse curso, sua vida será outra. Eu tenho certeza, tá legal? Show de bola? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Então, gente, essa foi a nossa dica. Espero que tenham gostado. Hoje é o último dia do terceiro lote e eu estou te aguardando nas próximas dicas e também lá no nosso curso pra gente mudar a história da sua vida com a matemática. Tá legal? Valeu, gente. Tô ficando...